E aí galera do Tecmundo, tudo beleza? Aqui é o Newton Kleiner e a gente vai continuar contando a história da tecnologia por meio da trajetória das principais empresas de ontem e de hoje. Dessa vez, tá bom gente, pronto. A gente vai atender um dos maiores pedidos de vocês e contar a história da LG. Essa gigante sul-coreana é muito conhecida hoje pelos smartphones e por alguns produtos eletrodomésticos, mas ela também foi a primeira da Coreia do Sul a lançar uma série de produtos por lá antes de todas as outras. Essa trajetória é bem legal, ela é um pouquinho longa também, mas fica aí com a gente. Vamos lá? Se você viu a história de outras gigantes aqui do canal, você já imagina. A LG não começou nem com eletrônicos e nem com esse nome. A companhia nasce em 1947 como Lakhui Chemical Industrial, sendo que a primeira palavra soa como Lucky ou sortudo. Os fundadores são Hu Manjung e Ku Hinhui e essas duas famílias permanecem no controle da empresa até hoje. Ela começou produzindo um creme pro rosto e continuou no mercado de cosméticos e produtos de higiene e limpeza. Ela logo abriu um laboratório, três anos depois, pra fazer os próprios produtos e ao longo dos anos lançou sabão, pasta de dente e até detergente. No começo da década de 1950, foi a primeira marca nacional da indústria do plástico e PVC. Essa era a época da Guerra da Coreia e o país inteiro ficou devastado por causa dos conflitos. E aí vem a importância da LG, porque ela ajudou a Coreia do Sul a ter uma indústria nacional de produtos eletrônicos, pra uso interno e também pra exportação. A mesma coisa aconteceu com a Samsung, ela também foi muito afetada por essa guerra, ela começou um pouquinho depois e a história dela a gente já contou aqui no canal, não deixa de conferir. Em 1958, a Lucky abre uma empresa chamada Gold Star pra entrar no mercado de produtos eletrônicos. Controlada pelo mesmo grupo, ela é a primeira sul-coreana do setor, surgindo quase 10 anos antes da rival Samsung. Em 59, sai o primeiro rádio produzido em toda a Coreia do Sul. E ela vira a primeira de todo o país a lançar também a versão nacional de uma série de produtos. A Gold Star fabricou o primeiro ventilador, telefone, refrigerador, televisor, ar-condicionado e máquina de lavar roupa do país. Entre produtos mais exóticos, ela também foi a primeira a fazer escada rolante e até elevador por lá. Com o tempo, a Gold Star passa a fornecer seus eletrônicos pro mercado europeu e também norte-americano e investir em semicondutores. Só que a fabricação de chips não deu muito certo e ela foi rapidamente superada pela Samsung. Mas em aparelhos, ela era imbatível. O primeiro vendido nos Estados Unidos foi uma TV preta e branca de 19 polegadas. Em 1982, ela é a primeira sul-coreana a abrir uma fábrica na América do Norte, pra aí dominar de vez o Ocidente. Na metade da década de 80, a parte de cosméticos e limpeza ainda era a mais lucrativa e a mais importante da LG. Só que aí ela começou a investir em eletrônicos, em tecnologia, você sabe o que a gente tá falando, né? E ainda no final dessa década, já se tornou a área, o setor mais lucrativo de toda a LG. Mas vem cá, você sabe o que significa LG? Não é só o Life's Good das propagandas, não. Ela é a sigla de Lucky Gold Star, a fusão da companhia de cosméticos com a de eletrônicos. As duas se juntaram em 83, mas a mudança pra sigla só aconteceu em 95, por ser o nome mais chamativo e comercial. A logo que você conhece existe desde esse ano, e só passou por uma pequena alteração em 2015, adotando um tom mais escuro de vermelho e trocando de fonte. A estratégia dela nos anos 80 era atirar pra todos os lados. Ela ainda lançou videocassetes, computadores pessoais e muitos outros produtos para o consumidor final ou no mercado corporativo. Esse esquema gerou muito dinheiro no começo, mas logo as coisas começaram a desandar. Como os produtos eram fabricados às pressas, gerava muito defeito nas unidades e logo as reclamações começaram a aparecer. A LG demorou um pouquinho pra poder limpar a imagem dela e até hoje ela sofre críticas parecidas. Aí chegou ano de 1991 e as coisas finalmente começam a mudar. A LG sofre uma reformulação radical na sua estrutura, deixa de ser uma empresa meio familiar e muito menos burocrática. Quem assume como CEO da parte de eletrônicos é Li Hunjo, que não era de nenhuma das famílias fundadoras. Ele corta uma série de produtos que não estavam dando certo e faz divisões em setores pra manter tudo organizado e com qualidade. Em 1999, a LG estreia um mercado que até hoje é um dos seus principais. Ela passa a fazer telas LCD em uma parceria com a Philips, que depois passa a se chamar nada menos que a LG Display. Um ano antes, já no mercado, a primeira televisão de plasma do mundo com 60 polegadas, que era da LG, quando muita gente ainda não imaginava ter um aparelho desse tamanho. A norte-americana Zenith é comprada em definitivo mais ou menos nessa época e vira uma das principais parceiras. No começo dos anos 2000, novas mudanças. A LG Cam é separada pra atuar mais individualmente, mas ainda debaixo da corporação. Se deu certo, hoje em dia, ela é a maior empresa de produtos químicos da Coreia do Sul, produzindo soluções em energia, matérias-primas e produtos como plástico, borracha e polímeros sintéticos. Outra divisão que foi um tiro certeiro é a LG Household Healthcare, que lança cosméticos, produtos de higiene pessoal e até distribui bebidas, incluindo os refrigerantes da Coca-Cola na Coreia do Sul. E tem um setor que você não pode conhecer, a LG Inotec. Ela que cuida da fabricação dos componentes mais específicos para os produtos da marca e suas parceiras, incluindo módulos de câmera, LEDs e até tecnologia automotiva. Essa área também já foi desmembrada uma vez, dando origem a Nignex One, que faz equipamentos de defesa militar e vigilância, incluindo até mísseis. A Samsung é outra empresa do mesmo país que também atua no segmento militar. Ao longo dos anos, a LG permanece forte no mercado coreano e também no mundial. Ela continua até hoje lançando refrigeradores, máquinas de ar-condicionado, geladeiras e por aí vai. A maioria deles hoje em dia, que está tudo moderno, integrados com a internet das coisas e todos, todos inteligentes. Mas chegou uma época na história da LG em que eles descobriram o tal do mercado mobile de eletrônicos. E aí a história você já conhece muito bem. A LG lançou muitas linhas diferentes e é impossível falar de todas, mas vamos destacar aqui alguns aparelhos que fizeram história. O B1200 é o primeiro com jogos e tinha incríveis oito tons polifônicos de chamada. O LG KG800, o LG Chocolate, que saiu em 2006, chamou bastante atenção pelo design. O LG A380, um flip com uma pequena tela externa para informações rápidas. O LG Prada, de 2007, foi o primeiro com tela capacitiva. Executivos da LG acusam a Apple até hoje de copiar o visual dele no primeiro iPhone. E tem ainda alguns que são de design um pouco duvidoso, como o LG Vilt, que mistura celular com câmera digital e saiu no Brasil em 2008. Já o primeiro smartphone dela com Android foi o GW620, também chamado de LG EVE ou LG InTouch Max. Ele saiu em 2009 com teclado deslizável e câmera de 5 megapixels. A aliança rendeu ainda o Nexus 4 e o Nexus 5X, fabricados em parceria com a Google. Em 2010, veio o primeiro Optimus, começando uma linha bastante duradoura e variada. As famílias K, V e VU também se destacam, com aparelhos para os mais diferentes segmentos, com todos os tamanhos de tela. E tem ainda o LG G Flex, um smartphone curvo, que talvez tenha surgido na época errada e, por custar demais, não foi um sucesso comercial. Mas o sinônimo de LG e celular é a família G. O primeiro se chamou Optimus G e já fez muito sucesso quando saiu em 2013, vendendo 1 milhão de unidades em 4 meses só na Coreia do Sul. Aí virou tradição, com a LG lançando um novo top de linha por ano. O LG G2 se destacou por manter um ótimo desempenho mesmo depois de vários anos de uso, além dos botões físicos na traseira, um visual que virou marca registrada da linha. O LG G3 brilhou com uma tela 4 HD e introduziu os modelos paralelos, como o G3 Styles e o G3 Beats. O G4 mudou pouco em relação ao anterior, mas é até hoje o aparelho de muita gente. Já o G5 ficou marcado de forma negativa por ter acessórios que não pegaram e por chegar ao Brasil uma versão com hardware piorado, mas ainda custando caro. Por fim, o G6 abandonou os módulos e voltou a brilhar, especialmente pela câmera dupla e a tela que ocupa quase toda a parte frontal. No ramo de televisores, o destaque atual vai para as linhas Smart, 4K e OLED. O sistema operacional atual deles é WebOS, licenciado da HP e originalmente da Palme. A LG também tem monitores de vários tamanhos e resoluções e vive pesquisando novas tecnologias na área, como displays dobráveis e flexíveis. A empresa também aposta hoje no segmento de internet das coisas em smartwatches. No caso dos relógios, o LG G Watch foi um dos primeiros com Android Wear e a linha ganhou sucessores com cara mais esportiva ou urbana. O atual CEO de toda a corporação é Ku Bon Mu, neto de um dos fundadores da Lucky, que começou como gerente do setor de produtos químicos. Já o chefe da parte de eletrônicos é Joe Song-jin, que antes cuidava do setor de produtos domésticos e já tem mais de 40 anos de carreira na LG. A empresa hoje é o quarto maior chaebol da Coreia do Sul. O que é isso? Bom, esse nome é usado para descrever as super corporações que atuam em áreas bem diferentes, de eletrônicos até alimentos e outros serviços. Ela fica atrás apenas de Samsung, Hyundai e do SK Group. E é isso aí, pessoal. Essa é a história da LG, uma empresa que já foi chamada de Lucky Rui, de Lucky Gold Star. Hoje a gente só chama de LG mesmo, mas o que importa é que ela tem uma trajetória muito bacana, muito bonita. Ela ajudou a tirar o país de uma crise e ajudou a desenvolver uma indústria nacional quase do zero. E você, com certeza, ou já teve algum produto LG ou já viu algum deles por aí em alguma loja, na casa de conhecidos e por aí vai. Se você quiser ver a história de outras empresas, produtos ou serviços contados aqui no canal, deixe o seu comentário com a sua sugestão. Não se esqueça de assinar o canal para mais vídeos como esse, deixe o joinha aqui no vídeo e até a próxima.